Hoje nós vamos fazer um delicioso pão de ervilha, aquele pão caseiro, super fofinho. Vamos logo ao modo de preparo. Vamos iniciar aqui então a nossa receitinha, adicionando no nosso liquidificador dois ovos, três colheres de açúcar, ó, eu tenho aqui um sachêzinho de ervilhas, que é aquele de 260 gramas, coloca ele todo. Vamos colocar aqui uma colher bem cheia de fermento biológico seco, colher de sopa, tá? Colher de sopa de fermento biológico seco transbordando. Colocou. Vamos adicionar aqui, ó, 250 ml de água. Essa água tem que estar morninha. Adicionaremos aqui quatro colheres de óleo. Uma, duas, três. Quatro. Belezura? Vamos levar tudo isso para bater por mais ou menos uns dois minutinhos e nós voltamos. Terminei de bater, vamos colocar a nossa misturinha na nossa tigela. Hum, tem um cheirinho tão gostoso, delicioso. Após isso, nós vamos adicionar aqui, ó, uma, duas colherzinhas de café de sal. Vamos adicionar aqui, ó, um pouco de farinha de trigo e vamos começar a mexer a nossa massa. Vamos dar ponto nela, porque, olha, já está fermentando, já está crescendo. O nosso pão, com certeza, será um sucesso. Ó, fermentando. Ai, que linda massa maravilhosa. Então, é isso. Agora, nós vamos adicionando farinha de trigo, mexendo aos poucos. Até que nós consigamos chegar no ponto bem legal da nossa massa, hein? Vamos estar utilizando aqui, é, meio quilo de farinha de trigo, tá? Vamos adicionando aos poucos, para nós não perder o ponto da nossa massa. Vamos adicionar mais um pouquinho de farinha de trigo e vamos continuar mexendo. Olha, se você fizer essa receitinha ou qualquer outra, vai lá no Instagram, tira uma foto ou faz um videozinho, posta lá, que eu posso remarcar. Que beleza de massa, hein? Está maravilhosa. Vamos adicionar aqui, ó, mais um pouco de farinha de trigo. Ó, ela já está desgrudando aqui da tigela. Está molinha ainda, mas está desgrudando. Vou desgrudar ela toda e vou despejar em cima da mesa, porque eu já quero trabalhar com ela. Que aí, quando a gente coloca as mãos na massa, nós conseguimos sentir melhor o ponto e a gente não perde. E o nosso pão fica bem perfeito. Tá bom? Faz o mesmo jeitinho aí, que vocês vão ver que vai ser sucesso. Pronto. Vamos despejar a nossa massa aqui. Está bem molinha ela, ó, como vocês podem ver. Está bem molinha. Nós vamos trabalhar ela assim. Ó, está tudo aqui em nossa massa. A partir de agora, nós vamos pegando aqui, ó, de fora para dentro e modelando. Está bem molinha ainda, mas agora nós vamos pegar punhadinhos de farinha de trigo para jogar em cima, tá? São punhadinhos até que a gente chega no ponto. Está molinha ainda? Então, nós vamos pegar mais um punhadinho de farinha de trigo, sempre tirando o excesso das mãos, tá? Para parar de grudar nas mãos. E trabalhando ela. E trabalhando ela. Agora vamos lá. De fora para dentro. Olha, eu faço bem com calma para que vocês possam acompanhar e fazer na casa de vocês, tá? Não gosto de pular muito as etapas para que vocês possam ver como que é feito na realidade. Que aí vocês aprendem, vocês conseguem fazer e dá certinho. Por isso que eu falo, se dá certo, mais um punhadinho de trigo. Se dá certo, vá lá no Instagram, posta lá, compartilha comigo. Que vocês compartilhando comigo, eu já reposto. E aí acaba compartilhando com as outras e com os outros. E quem nunca fez pão, acaba sendo incentivado e acaba fazendo. Dá certo e fica super feliz. Então, com a sua postagem, nós ajudamos uns aos outros. É esse o intuito, tá? Ó, vocês estão vendo? A gente vai conversando. A massa vai tendo formato e vocês vão acompanhando tudinho. Tá vendo? Estava grudando, né? Agora já parou de grudar um pouco. Ó, o que eu vou fazer agora? Abre ela um pouquinho. Por um punhado maior de farinha de trigo. E agora, como a massa já está quase boa, nós vamos sovar ela por 5 minutos. 5 minutinhos. Se preciso, a gente coloca mais uns punhadinhos de farinha de trigo. Mas eu acredito que não vai precisar. 5 minutos sovando para alisar a massa. Para a gente deixar ela descansar. Belezura? Vamos lá, então. 5 minutos. Até cansar, hein? Se você estiver fazendo aí, você segue o passo a passo. 5 minutos. Ó, vocês estão acompanhando tudo aí? Então, a gente vai sovando. Se ela for grudando nas mãos, jogando punhadinho de farinha de trigo. Mas isso é punhadinhos, tá? Bem controladinho. Para não perder o ponto. Eu já vou mostrar para vocês. Ai, eu estou cansada. Ai, eu sovo de cansar. Mas eu já vou mostrar para vocês bem agora o ponto dessa massa. Para vocês entenderem e fazer certinho aí na casa de vocês, tá bom? Ó. O ponto dessa massa é assim. Tá vendo? Ela não gruda na mesa e não gruda nas mãos. Porém, aqui no meio, ó. Bem grudante. Mas é no meio, né? Então, deixa ali. Esse meio aí vai ser bom depois, na hora que nós for modelar. Do jeito que está aqui, você vai pegar óleo. Um pouquinho de óleo. Nossa, peguei até demais. Mas é isso aí. Pegou óleo. Passou na massinha. Cobrimos. Vamos deixar dobrar de tamanho. Assim que dobrar de tamanho, a gente volta para dar sequência nessa belezura de massa. Voltamos. Olha a nossa massa. Linda, maravilhosa. Cresceu. Está um sucesso. Então, agora vamos colocar aqui na nossa mesa. Vamos tirar a fermentação dela. Vamos cortar em dois. Quando você corta no meio, assim, aparentemente eles ficam do mesmo tamanho. Fica ótimo. Vamos deixar aquilo ali e vamos trabalhar com essa parte aqui. Do jeito que está aqui, a gente vai pegar um rodo de massas e já vamos deixar nossa massa bem lisinha. Essa massa, ela é muito fácil de moldar ela. Muito fácil. Então, agora você vai colocando um pouquinho de farinha de trigo. Porque agora a farinha de trigo ajuda a nossa massa a ficar mais lisinha, tá? E vamos dobrar ela assim, para a gente alisar essa parte de cima, que é a parte que nós vamos utilizar para enrolar o pão. Pronto. Terminamos de passar o rolo. Pegamos a pontinha aqui, dobramos e a gente vai vir dando leves enroladinhas e puxando para as laterais assim. Tá? Vamos dando leves apertadinhas, puxando para a lateral, para a gente modelar o nosso pão, para ele ficar bem legal. Pronto. Chegando aqui, ó, eu vou fazer assim. E pronto. Aí temos nosso primeiro pão. Vamos pôr na assadeira e já vamos fazer o próximo. Ó, o próximo nós vamos fazer do mesmo jeitinho. Coloca na mesa, já pega o rolo e já vamos modelar. Tá vendo? Uma massa muito fácil mesmo. Uma delícia. Ó, já dobra para baixo, já vamos deixar a parte de cima bem lisinha. Para a gente já modelar para enrolar. Olha, essa massa aqui, ela já estava crescendo ali. Então, ela está até mais fácil de modelar. Está mais fácil de passar o rolo nela. É uma delícia. Nem vai precisar tantas passadas. Inclusive, já deu, já. Ó, pega a ponta, vem enrolando, enrolando, dando leves apertadinhas. Tem um pedacinho de batata inteiro ali. Vamos lá. Prontinho. Do jeitinho que está aqui. Temos nossos dois pães modeladinhos, bonitinhos. Vamos ver. E vamos colocar o paninho por cima. Vamos aguardar eles dobrar de tamanho agora, tá? Em torno de uns 45 minutos. A uma hora, dependendo do clima da sua cidade. Como aqui é calor, meia hora já vai bastar. Belezura? Já, já, nós voltamos? Prontinho, meus camores. Voltamos, meus camores. Olha esses pães. Que lindos. Está até arrebentando aqui nas laterais de tão grande que ficaram. Cresceram muito. Está muito lindo, muito maravilhoso. Ó, que lindo. Ó, o meu forninho está pré-aquecendo ali. Tem uns sete minutinhos já, a 180 graus. Vou levar e vamos aguardar aí em torno de uma meia hora. 40 minutos. Terminamos, meus camores. Assamos os nossos baita pães. Olha o tamanho. Lindo, maravilhoso. Assou bem perfeitinho. Está sensacional. Ó, vamos abrir um para nós ver como que ficou, né? Vamos abrir esse daqui. Deixa eu virar ele aqui. Vamos ver. Olha que delícia. Nossa, muito grande esse pão. Muito macio. Ó. Olha aqui. Super macio. Então, é uma delícia. Vamos passar aqui, né? Uma manteiguinha. Hum. Para nós provar essa delícia de pão. Para você que chegou até aqui, deixa esse joinha. Se você não for inscrito, você se inscreve, aproveita e compartilha. Tchau.